Acesse o futebol e chão Acesse o futebol e chão Acesse o futebol e chão Vião da abelha, nós gostamos de você Vião da abelha, vontade de me ver Vião da abelha, vontade de me ver Crescite e fechou, fechou A tela do cinema, como tu se afocou Ai ai caramba, ai ai caramba Ai ai caramba, ai ai caramba Moro, país do picado A abelha, som do poder Que é bonito, bonão Mas que beleza Som da abelha, som da abelha Brasil I tanghiri caldi I tanghiri focosi E families do feminino I tanghiri focosi I tanghiri focosi I tanghiri focosi I tanghiri focosi And grime, Institanie Os fly Os fly Os fly A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL